Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Um dos temas quentes que têm abalado aqui as hostes benfiquistas é sobre a possível renovação ou não de Rafa Silva, o nosso pequeno genial, com o devido respeito. Portanto, cá estamos para este pequeníssimo episódio para falar então se deve ou não Rafa renovar. E para isso, contamos aqui com a preciosa ajuda do nosso amigo João. João, olá, bem-vindo. Olá Sérgio, olá a toda a malta que vai ver este episódio. E vamos lá falar de um jogador que é desequilibrador, mas ao mesmo tempo está a entrar numa fase da carreira complicada. Complicada no sentido de perceber o futuro. E tu disseste aí renovar ou não, e eu diria renovar, vender ou ficar. E ficar é ficar no ano de contrato que ainda tem. Por isso é um bocadinho por aqui que vamos ter que abordar isto, porque não é uma resposta fácil e é quase um enigma. Mesmo para o Benfica e para os dirigentes do Benfica, eu acho que é algo bem complicado de estar neste momento a decidir. Muito bem. João, Rafa que se prepara então para entrar na oitava temporada com a nossa camisola vestida, de Mando Sagrado. Rafa que então fez sete épocas, passando aqui muito rápido, dando aqui uns números muito rápidos, em 16, 17, com 31 jogos, em 17, 18, com 25, 18, 19, 44, 19, 20, 36, 20, 21, 46, 21, 22, 45. E Rafa fez na época 22, 23 com o Roger Schmidt no comando, 47 jogos, 14 golos e 9 assistências. Rafa que chega aqui com 30 anos. Na altura até foi um investimento grande. Até podemos depois entrar por aí, porque o que é caro ou não. Eu, João, até posso entrar já por aí. E eu acho que Rafa tem condições para fazer esta época, ou mais alto nível. A não ser que apareça uma proposta que seja vantajosa para o atleta e para o clube também. Agora, não sei se o plano desportivo não se deve sobrepor a isto tudo. E não devemos contar com o Rafa, pelo menos esta época. Não sei. João, vamos lá então entrar por aí. Olha, Sérgio, em primeiro lugar, eu acho o Rafa um dos melhores jogadores do nosso plantel, um dos melhores jogadores do campeonato português, um jogador que tem uma capacidade de desequilíbrio quase única, então em velocidade quase única mesmo a nível mundial. Sim, bola no pé acho que é ímpar mesmo. É um dos jogadores mais rápidos do mundo com bola. E, portanto, isso é uma faculdade que nos traz uma mais-valia brutal. Agora, a questão, Rafa, tem a ver com outra questão, que espero estar aqui a falar contigo nos próximos tempos, e eu senti isso, que é, quando se percebeu que o Di Maria vinha para o Benfica, e eu não estou a confirmar, porque só quando for oficial é que está confirmado, mas eu percebi isto, que é, a minha pergunta foi, pronto, e olhando aqui para aqueles lugares à frente dos dois médios mais defensivos, o duplo pivô do meio campo, temos aqui jogadores se calhar a mais. Então, se o Guedes, como se falou, também ficar, que também acredito que nem não esteja certo, mas se o Guedes ficar, temos Oxnass, temos João Mário, temos Neres, temos Rafa, temos o Tiago Oveia, se calhar, a regressar, o Sheldro, temos aqui janta mais. E o meu pensamento foi este, o Di Maria vem jogar para o lado direito. O lado direito está composto por João Mário e Neres. Isto assim, o pensamento do adepto, digamos que está a analisar o plantel, um deles pode ir para o meio. Quem é que é o jogador que o Roger Smith gosta mais do meio? O Neres, que o experimentou algumas vezes. Eu lembro-me, por exemplo, em Aroca, jogou atrás do avançado, com outras características que não o Rafa. Pensei assim, será que, como o Rafa vai entrar para o último ano de contrato, o Enfica pensa em vendê-lo? E parece-me que sim. Parece-me que a opção do Enfica, neste momento, está entre duas. A questão da renovação, não me parece plausível, porque ainda hoje vieram notícias, e eu acredito que seja verdade, que o Rafa, e está no seu direito de fazer o contrato da vida dele, ou seja, pelos vistos da proposta era 4 anos a ganhar o teto salarial, e tu não podes ter um jogador a chegar aos 34 anos a ganhar o teto salarial do clube. É muito complicado. E não estamos a falar de um jogador tipo o Otá Mendi, que é um líder, e eu sei que depois vinha essa pergunta, é um líder, tem outro tipo de características, e estamos a falar de um contrato de 2 anos e não de 4, não é? É completamente diferente, e num jogador em que a velocidade é um fator preponderante, e se a perder ao longo dos tempos, que é o normal, pode-se tornar um jogador mais banal, que ele nunca será banal, é um jogador fora de série, atenção, e portanto, a minha dúvida é esta, e portanto, eu acho que o Enfica, neste momento, está na questão de o vender mediante tal proposta, e hoje falou-se que em 15 milhões vindos do Catar, e que o Enfica rejeitou o Iker 25, foi o que eu li, eu não sei se é por aí em termos de valores, acredito que o Enfica queira fazer um valor mais alto, e estamos em junho, atenção, junho ainda não é o mês desse tipo de propostas, é para esperar, o Enfica vai esperar para ver, agora... Não sei se 15... João, nós números pouco percebemos, não é? Certo, certo, não é o meu forte. Não é o meu forte também, mas... Não sei se 15 milhões... Eu conto-te, 15 milhões em junho não são 15 milhões em agosto, ou seja, o Enfica vai que se calhar aqui querer esperar, a ver o que é que vem dali. E a outra opção do Enfica é fazer o mesmo que fez com o Grimaldo. O que é que é que fez com o Grimaldo? Esperar pelo último ano de contrato, tentar ainda uma renovação se calhar a dois anos, mais, por exemplo, até aos 32, durante o ano, e esperar que o Rafa tenha a mesma disponibilidade que o Grimaldo teve até o último segundo. Mostrou. Mostrou. Agora tu dizes-me assim, o Rafa tem a mesma personalidade, eu não conheço, eu conheço aquilo que vem de fora, percebo que o Rafa é um jogador muito especial, para o bem e para o mal, é um jogador que se calhar não é tão dado. Os géneros são um bocadinho assim, não é? Pronto, ele tem uma personalidade muito especial, e portanto, uma boa conversa, e eu acredito que o Roger Smith queira o Rafa leste, como tu mostraste, 47 jogos, quer dizer que é uma aposta gritante, e muito forte o treinador, o treinador sempre que ele esteve disponível, o treinador o colocou a jogar. Não, mas é incrível que desde, fazendo estas últimas três épocas, pronto, nós estamos a falar desta última com o Schmidt, mas as últimas três épocas ele faz 46, 45... Quase 50 jogos em cada. Pá, é impressionante. Sim, estás a falar aqui do Benfica, nem incluís a seleção, que ele agora já não vai à seleção, mas já foi à seleção, e pronto, estão aqui muitos, muitos jogos. Portanto, todos os treinadores gostavam do Rafa, eu acho que não é possível não gostar do Rafa, agora a questão, tirando o nosso amigo Ricardo Troncão, obviamente, mas pronto, nós temos essa brincadeira com ele, aqui a questão é, o Roger Smith eu acho que vai ter uma conversa com o Rafa, no sentido de, Rafa, até o teu último dia, nós acreditamos em ti, queremos-te aqui, vais ser uma peça importante, e ficas aqui até o último dia. Depois, a questão contratual, falarás com o Presidente, e veremos na janela de dezembro, ou de janeiro, onde se abre, o que é que podemos fazer, e até lá, o Rafa pode até mudar de ideias, e querer só dois anos, isto, o futebol muda constantemente, quase de dia para dia, quase de hora em hora, e portanto, eu acho que é mais por aí. Agora, eu, João Nuno, com as faculdades que tenho, com o conhecimento que tenho neste momento, eu fazia exatamente isso, ou seja, eu continuo a achar que o Rafa tem características únicas. João, deixa-me abrir parênteses, e quebrar o teu raciocínio para te perguntar. Tendo em conta, aquilo que estavas a falar ainda há pouco, que é, a possibilidade de virem alguns atletas, acrescentando àqueles que nós já temos. Principalmente, um dos atletas que se fala na possibilidade de vir. e o João sabe, nós não gostamos de falar disto, nós é, quando estiver oficializado, nós falamos. A verdade é que eu não sei se o Rafa não ia ficar muito tapado com a questão de Maria. Pois, é porque... E a questão é, a minha questão, é a gestão emocional também dos atletas. Pronto, e a gestão emocional, a gestão do balneário, a gestão física, há a gestão dos minutos de jogo, há uma gestão dos egos, há muitas gestões, e o Roger Smith nunca teve um plantel com tanta qualidade na sua carreira. E isto é verídico. Então, em três posições específicas, nunca teve tanta qualidade ao mesmo tempo. Isto também é um desafio para o Roger Smith. Ele olha para a equipa e diz, Guedes, Sheldro, Guedes, Oshnas, à esquerda, vamos imaginar isto. Rafa e Neres no meio, João Mário e Di Mário à direita. Ainda falam da Sheldro, e na falta de Tiago Veia, estamos a falar aqui de oito jogadores para três lugares. Tu dizes-me assim, é isto que nós queremos no Benfica? É. É. Mas, 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 há aqui um ponto importante. É isto que queremos, mas com um treinador que tenha, tinha faculdades e poder para controlar toda esta gestão. de egos, gestão física, e se bem-se te lembras, na última época, o Roger Smith teve, coisas que nós apontámos era, pá, jogam sempre os mesmos, tipo, tem aqui alguma dificuldade, mesmo Neres, tu percebeste, teve aqui alguns problemas com o Roger Smith. Mas sabes que eu pôs, eu pôs, achei que depois para o fim, ele começou a ser mais, a deixar cair um bocadinho essa, essa, essa máscara, estás a ver? Porque começou a sentar o Tino, que tinha sido a aposta constante dele, começou ali a fazer, algumas mudanças. Também não sei se é, é um facto isso que tu estás a dizer, que durante, a maioria, a maior parte da época, foi assim, ele, era a ideia dele, era os dele, mexia muito tarde, nós falávamos aqui disso, mexia muito tarde, pá, mas eu acho que mais para o fim, ele começou a perceber que, tinha que começar a fazer o teu gestão. Ou seja, eu não coloco um grande ponto de interrogação, mas eu acho que isto é um grande desafio, e é um bom desafio, é aquele desafio que nós queremos, nós muitas vezes dizemos, há 13, 14, tínhamos duas equipas, uma quase para a Liga Europa, e outra para o Campeonato. Eu não digo que é isto, porque não há esse tipo, 11 por 11, não é? Mas queremos ter 17, 18 opções de qualidade, e é isto, exatamente isto, estas questões, esta qualidade dos jogadores média, que nós queremos para chegar, a ganhar tudo a nível nacional, e fazer uma grande prestação na Europa, tal como nos últimos, nos dois anos. Agora, aqui a questão que eu estava a dizer é, eu quando penso no Rafa, penso só, e eu acho que o Roger Smith só pensa no Rafa, na posição 9,5, atrás do avançado, ele não pensa em mais nenhuma, ok? Acho que não pensa em mais nenhuma, e acho que é naquela. E portanto, eu vou pensar nisso, eu acho que naquela posição, para o estilo de jogo que nós queremos, e o Rafa não é só um jogador de velocidade, o Rafa quando perde a bola, é um jogador que pressiona, que sabe pressionar, e o Roger Smith há muito valor, há o tal game and pressing, que é tentar roubar a bola o mais rápido possível, após perdê-la. E o Rafa também é poderoso, nisso, na primeira fase de pressão, juntamente com o Gonçalo, fazem ali uma excelente parceria, que permitiu roubar muitas bolas. E acho que as características dele, eu, João Nuno, optaria sempre, por ficar com o Rafa, a exceção única, a exceção, mas tinha que ser algo, mesmo, excepcional, que era uma proposta fabulosa, em que se percebesse isso. E ao mesmo tempo, que o Benfica colocasse o Neres, com outro tipo de características, mas que faz muito bem aquela posição, na tal posição do 9,5, porque eu acho que, o lugar do lado direito, vindo o Di Maria, é muito mais dele, principalmente nos grandes jogos, acho que é dali que ele vai partir, da direita para o meio, e onde jogou nas Juventus, principalmente, e portanto, depois há a questão de João Mário, e o equilíbrio Fred, não é? Veremos quem é que vai, do outro lado, se calhar, se o Di Maria jogar de um lado, vai equilibrar do outro, um desses jogadores, e se calhar, um desses jogadores, o Fred, pode jogar também ao meio, até pela complementariedade, que tem com o Coxo, ainda não falámos, ah, ia dizer isso, ainda não falámos no Coxo, porque também, pode chegar um bocadinho à frente, pode chegar um bocadinho à frente, mas eu acho, como te disse, nesse programa, eu acho que o Coxo, está pensado para o 8, pode num caso excepcional, ir a 10, agora, com tanta opção, e para mim, aqui há um joker, que não se fala muito, que é a questão com o Saul Guedes, eu não sei, eu, podemos fazer se calhar, um programa, também por aí, e eu não sei, se optaria pelo Gonçalo Guedes, ok, se ficaria com o Gonçalo Guedes, dependendo do que, um Sheldrope, ou a confiança que se tem, na evolução do Sheldrope, e na evolução do Thiago Veia, poderia dar, um jogador como o Guedes, eu acho que é um bocadinho, mais do mesmo, que um Rafa, tem características, um bocadinho diferentes, mas são os dois fracos a decidir, mas são os dois velozes, um tem um remato mais exterior, o outro é mais driblador, portanto, eu queria um jogador, são batalhadores, eu queria um jogador, exato, atenção, eu gosto do Gonçalo Guedes, gosto das grandias dele, mas não sei, mediante todo este conjunto de jogadores, se ficaria com ele, preferia ficar com o Rafa, do que com o Gonçalo Guedes. E tu achas que, sei lá, a presença de um no plantel, significa que o outro não possa estar? É isso, por exemplo, a minha pergunta que faço, muitas vezes, a ver isto é, o Gonçalo Guedes é pensado para que posição? É para a posição do Rafa? Atrás do avançado? Ou é para a esquerda? Porque isso mexe com as coisas, porque tu não podes ter, ou melhor, poder podes, mas repara nisto, do lado direito, se tiveres Neres, Di Maria e João Mário, eu sei que o João Mário pode ir para a esquerda, mas, pá, não me engano mais à direita, são três jogadores para a mesma posição, e três jogadores que são craques, são jogadores que, com muito, pá, com currículo, com qualidade, para jogar a titular, portanto, há muitas vezes isto, e eu digo-te muitas vezes isto também, nas modalidades, que é, o tal perfil, muitas vezes, eu gosto de ter um jogador, mais titular do que o outro, não quer dizer que isto não possa ser, mas com um perfil, eu muitas vezes, lhe peço aqui para 13, 14 e vi um Rubana Mourinho, o Rubana Mourinho, era um bom jogador, mas era um bom jogador, um útil de plantel, podes-me dizer assim, ah pá, não era um craque como os outros, mas era muito complementar, era um bom jogador, para sair do banco, e há jogadores, e teres tanto craque às vezes, para um treinador, que possa ter alguma gestão de balneário, pode ser difícil, portanto, é que um ponto de interrogação, eu optaria sempre pelo Rafa, pelo Rafa, pelas características que tem, agora, o Roger Smith, e a estrutura, o Rui Costa, o Lone Sicoelho, tem que ver isto, na questão macro, ou seja, olhar para o plantel, e pensar assim, faz sentido, tanta opção, para tão poucos lugares, se sim, eu posso estar aqui, a falar contigo, e se calhar o Sheldro, pode ser emprestado, o Thiago Veio, pode ser emprestado outra vez, veremos, agora, olhando para a questão Rafa, eu só o vejo a nove e meio, e na questão nove e meio, se o Guedes não ficar, o lugar é do Rafa, e pode ir, até pode lá cair, o Di Maria, é o outro jogador que pode, em momentos excepcionais, pode cair lá, é uma função, que pode ser de vários jogadores, com perfis diferentes, mas eu acho que é aquela em que o Roger Smith pensou o Rafa, e por mim, era ficar até ao último dia de contrato, depois na próxima época, ia-se vendo se ficava ou não, se ficava, ou seja, se renovava mais um ou dois anos, agora, quatro anos de contrato, não parece plausível, Muito bem, João, respondendo à pergunta, Rafa, a renovação, sim ou não, para já? Renovação não, ficar sim, vender também não, era a minha opção, mediante, com exceção de se fosse uma proposta, completamente absurda, que hoje em dia do Qatar pode bem surgir, mas eu queria muito o Rafa na próxima época, no plantel do Benfica. Muito bem, João, muito obrigado meu amigo, por este tema quente, deixar-te um grande abraço, já sabem, fica aqui o desafio para vocês, Rafa, deve ou não renovar, e em que condições? Aqui, acompanhem o raciocínio do João, e deixem também aqui, a vossa opinião, na caixa de comentários, que nós, durante os próximos dias, traremos de certo, mais temas quentes, sempre, pelo Benfica. Um grande abraço a todos, final de uma boa semana, e aquele clássico, viva o Fica. Viva o Fica.